Os trabalhos foram iniciados na última quarta-feira. O primeiro bairro a receber a troca de luminárias foi o Perpétuo Socorro, a área em que o Serviço de Iluminação Pública atende milhares de famílias. Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura, até o final desta semana, todas as vias que ficam localizadas entre Perpétuo Socorro 1, 2 e 3 deverão receber as trocas de lâmpadas. A proposta da Secretaria de Infraestrutura é fazer com que todos os postes do município recebam um novo padrão de iluminação pública, tirando de circulação as lâmpadas de fator de sódio e implantando em toda a cidade as novas luminárias de LED. As lâmpadas LED, entre tantos benefícios, proporcionam até 80% de economia de energia em comparação às lâmpadas tradicionais e requerem um mínimo de manutenção, devido à vida útil extremamente longa. Dona Maria viu por muito tempo a rua em que mora sem iluminação, uma realidade que contrastava com o medo e a insegurança de trafegar no local. Agora, com a via completamente iluminada e com lâmpadas novas, a moradora afirma que a beleza e a valorização da rua melhoraram bastante. Era muito feia essa rua aqui e, graças a Deus, agora está tudo claro, tudo bonito. Agora ficou tudo bonito na frente da casa da gente. Em relação à economia no que se refere à taxa de iluminação pública dos moradores, Dona Maria gostou da ideia. Porque agora ficou mais bonito e talvez vai diminuir mais a nossa energia. Em relação ao consumo, né? Consumo, graças a Deus. As trocas de lâmpadas devem continuar durante os próximos meses. De acordo com a CINFRA, os locais em que não há iluminação deverão receber pontos novos com luminárias.